Música Galerinha do Youtube Beleza? Game Lord aqui Bom galera Hoje eu to aqui no O que você prefere É um jogo de Perguntas e Perguntas onde a gente Escolhe o que você prefere E ver quantas pessoas Foram na opção E quantas foram na outra opção Eu não trouxe vídeo esses dias Por causa que aqui na minha cidade Choveu muito Então não deu pra mim Não deu pra mim gravar vídeo Mas agora eu to voltando Tá Minha primeira pergunta é Calor ou frio? Eu sinceramente prefiro frio E eu ganhei Próxima Tá Ter um amor verdadeiro Ou ter um Ou ter muito dinheiro Vamos falar assim É Um amor verdadeiro Porque dinheiro não compra felicidade Será a pessoa mais popular da escola Ser a pessoa mais inteligente da escola Eu queria ser mais popular O que? Não Tá errado Ser adulto pra ser Ser criança pra sempre Nossa Enxergar como uma águia Ou correr como um guepardo Bom Eu prefiro correr que nem um guepardo Porque daí eu posso ir nas olimpíadas Pronto Filmes ou livros Eu prefiro filmes É Eu to certo Pizza ou cheeseburger Eu gosto mais Se fosse cheese bacon Eu preferia Mas eu quero pizza Tá Próxima Like Eita Like ou dislike Ó Com essa pergunta Já é pra dar like no vídeo Youtubers ou apresentadores de TV Youtubers Claro Próxima Churrasco ou sushi Prefiro jogar um churrascão Tá Filme de ação ou filme de comédia Eu prefiro de ação Que é mais empolgante É empolgante Ter um professor legal que ensina muito mal Ter um professor chato que ensina muito bem Prefiro É Prefiro a primeira Que né Eu já tenho um Ter um estoque limitado Ilimitado de sorvete Eu tenho um estoque limitado Eu prefiro chocolate Chocolate Sorvete Tipo chocolate Você pode comer Independente se tiver frio Calor Ou chovendo Sorvete não Se tiver muito frio Você não vai querer tomar sorvete E a sociedade Não concorda comigo Moto ou carro Tá bom Como eu não Tenho É Tipo iPhone Eu prefiro Samsung Ganhar na loteria Ganhar na loteria Ou viver Duas vezes mais Do que viveria Viver duas vezes mais Não 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 Ganhar na loteria Não Retorna Ah Cama ou sofá Cama Sofá Cama Ó Entendeu Entendeu Morar em uma favela E ser feliz Ou morar em uma mansão E ser triste Praia ou interior Eu prefiro Praia E E Mas Ganhamos Comer em casa Ou comer em um restaurante Prefiro restaurante Porque Né Lua Ou sol Essa pergunta não faz sentido Mas eu acho que é De Que Se você prefere De dia ou de noite Eu prefiro De 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 noite Porque Né Viajar Para o futuro E voltar Quando quiser Ou ler Mentes Hum Aí é complicado Tipo Você pode Você Você pode Ler A mente Das pessoas Se você tem Aquele amigo De confiança Lá Mas Ele não é Seu amigo De verdade Você pode Ler Assim Na mente Dele Ou Você pode Voar Ou Você pode Ir Pro Futuro E voltar Quando quiser Seria um Viajante Do futuro Eu vou Escolher Para o futuro E Perdi Né Viajar Para o passado Conhecer Seus Andres Eu prefiro Futuro Já disse E ganhamos Tá O gato Ou cachorro Cachorro Eu chamaria Meu cachorro Mas não Homem de ferro Claro Tim Tim Iron Aqui Mas todo mundo Sabe Que Todo mundo Sabe Que a gente Só foi Assistir A guerra Civil Por causa Do homem Aranha Então Anyway Chocolate branco Ou preto Eu prefiro Preto Ter uma Mansão Ou ter um Chalé Na praia Mansão Na favela Um chalé Na praia Melhor Burger King Ou McDonald's McDonald's É melhor Respirar Na água Ou voar Eu quero Respirar Na água Tipo Eu sei Que muita Gente vai Escolher Voar Mas Eu poderia Ficar Lá Na água Por Enquanto Quiser Ser carnívor Eu não gosto Ser vegetariano Tá É Azul Ou vermelho Azul Tá Não fez muito sentido Eita Que que é isso Propaganda Super Mario Bros Ou Sonic Sonic E as pessoas Discordam de mim Por que Sonic é melhor Acordar Eu prefiro Acordar Acordar As seis Ou Acordar Ah mano Ah mano Ai O que? Não Eu cliquei sem querer Volta Ah mano Ah sério Mas a pergunta Era Acordar Ah Acho que Às seis Da manhã Ou Acordar Às seis Às seis Da noite Eu preferi Às seis Da manhã Já Acordo Todo dia Tá Conversar Por ligação Eu prefiro Por ligação Que daí Tipo Já falo Assim É As pessoas Concordam Comigo Ter todos os jogos Eu mudo ter todos os filmes Eu quero jogos Porque Às vezes Algum filme Aparece na TV E Tipo Se Algum Algum filme Aparece na TV E Daí E Daí Tipo Você tem O DVD Dele Daí Tipo Não faz sentido Você Pode ver De graça É E Eu prefiro Os jogos Controlar Quatro elementos Ou Controlar O tempo É Eu prefiro Controlar O tempo Sabe Por que Ô galera É por isso aqui Que eu quero Controlar O tempo Ó Que tem um pombo Ali Invadindo Meu ouvido Eita Passou voando Aqui Então galera É por isso Que eu quero Controlar O tempo É por causa Disso Que eu quero Controlar O tempo Sabe Então Agora A gente vai Agora eu vou Até dar like Então Eu vou Pra Fazer parte De um jogo Ou criar Um jogo Eu prefiro Fazer parte De um jogo Porque Criar jogo Tipo O jogo Já vai ser seu Então Tipo Não vai ter Aquelas pessoas Lá Que falam Nossa O cara Apareceu Em Jogo tal Não sei Por exemplo Minecraft Nossa Um tal Pessoa Apareceu No Minecraft Daí Tipo Ela fala Assim E Tipo Ninguém vai Falar O criador Do jogo E se Alguma pessoa Participar Do seu Jogo As pessoas Não vão Dar bola Tipo Elas Só vão Só vão Querer Saber Sobre a Pessoa Que participou Do jogo Então galera Eu vou Para a Última Pergunta Desse Vídeo IOS A última Pergunta Desse Vídeo Fanta Uva Ou Fanta Laranja Ixi Eu prefiro Fanta Uva Mais Laranja Eu prefiro Fanta Uva Pudim Ou Gelatina Vou Colocar Pudim E com É isso Galera Que eu Encerro O vídeo De hoje Se vocês Gostaram Já deixa Aquele Like No vídeo Que nem Eu Gosto E que nem A Pergunta E Então É isso Galera Falou Tchau Obrigado.